MÚSICA 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 De repente entrou uma linda moça de chavel Me olhando, sentou na minha frente Seu olhar, sua boca atraente Esqueci lá de casa Fui com ela pra estrada Mas quando Apanheceu A saudade bateu Pra casa não vem A abracei Beijei, beijei E não comerei nada Não me perdoaria Me descobriu a vida errada Paixão Nasce Morre na madrugada Mas quando Apanheceu A saudade bateu Pra casa não vem A abracei Beijei, beijei E não comerei nada Não me perdoaria Me descobriu a vida errada Paixão Paixão O amor verdadeiro é Pro dia a dia A abracei A abracei A abracei